Este vídeo que você vai ver agora é uma dica do nosso irmão Flávio Oliveira e desde já fica o agradecimento a esse irmão de fé e batalha. São Família Encarnando aqui quem fala é o Davi e seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E meus nobres e queridos irmãos, vocês lembram da suposta fake news, da tal fake news, né? A mídia classificou assim, a própria Anitta já veio a público dizer que essa história que ela teria HIV, né? É fake news, a mídia tem reforçado que é um boato por conta que ela tá apoiando o Lula e aí o pessoal tá criando essa fake news pra prejudicar a imagem da cantora, estão colocando assim. Mas se tem uma coisa que a gente já aprendeu aqui é que a fake news ela tem um padrão, ela sempre vem do anonimato. Quem cria uma fake news nunca se identifica, é muito diferente desse tal boato. A moça que primeiramente falou sobre o possível diagnóstico da Anitta e a gente não tá afirmando, mas o que eu tô dizendo é que tem uma pessoa, nós já mostramos isso em vídeo, vou mostrar um trechinho, tá certo? Um pedacinho pra você relembrar, você que não viu o nosso vídeo. Ou quem tá esquecido, ó, foi essa moça aqui, ó, ela diz o nome dela e inclusive chama pra processo. Ela desafia a própria Anitta a processar, ela se identifica, mostra o rosto, ó, tá vendo? A gente já mostrou isso aqui, mas eu quero que você relembre porque é muito importante a resposta que a Anitta deu em Twitter, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Uma pessoa deixar a AIDS desenvolver em seu organismo é no mínimo maldade e irresponsabilidade. Sabe por quê? Porque ninguém mais morre se tiver o HIV no sangue. Hoje em dia o HIV precisa ter a cara da vida, da energia. As pessoas que se descobrirem soropositivos não podem se revoltar. Você fazer o ato sexual, se você por algum motivo não se cuidou e se foi contaminado com o HIV, você não tem desculpa pra ser uma pessoa ruim e sair por aí disseminando o vírus. Isto é maldade. Agora, nós temos a grande influência, Anitta, a grande cantora internacional de todos os tempos. A mesma que ensinou aos idólatras que não se deve tratar o HIV e sim desenvolver a AIDS. Mas antes disso, Anitta também ensinou a todos a carimbarem os seus parceiros quando eles tiverem soropositivos. Pois, Anitta, meu amor, muito que bem. Você derrubou inúmeras redes sociais minhas e eu te denunciei ao Ministério Público e venho publicamente pedir pra que você me processe e você se calou pra mim. E nós duas sabemos muito bem o porquê. Pra mim você não é influencer. Pra mim você é uma criminosa que precisa ir parar atrás das grades. A sua sentença já foi dada à AIDS. E isto é apenas o início de tudo que você fez. Você escolhia a dedo as suas vítimas. Você se encheu de soberba. Você se sentiu mais do que Deus porque os idólatras te colocaram como uma deusa. Mas a vida te ensinou que você não é tão deusa assim. Anitta, Larissa de Honório Gurgel. Você optou pelo satanismo. Você por muito, muito, se vendeu por pouco. Não é mesmo? Larissa, onde está você? Por que você não assume de uma vez que esta seita que você faz parte sugou toda a sua energia? E hoje está aí a sua situação. A lipodistrofia te fazendo perder os músculos. Daqui a pouco você vai estar igual Cazuza. Então, vai continuar falando da energia equete que você serve lá no candomblé? Vai ficar desistindo de Jesus humilhando a Cristo? Pisando na cruz dele? Ovacionando a Baphomet? Aquele Deus que você dançou toda vestida de dourado com os chifres na cabeça? Pois é. Esta é a energia que você se ajoelhou. Olha o que ele te deu. Olha o que ele te deu. Bom família, então como eu falei para vocês no outro vídeo, é muito estranho que a moça venha se identificar. Isso não é característica de fake news. A pessoa chegar a dizer, inclusive, que a Anitta já vem derrubando as redes sociais dela e ela desafia, como você viu no vídeo, ela a processá-la. E a Anitta respondeu aqui. Olha o que ela disse. Eu vou colocar aí o Twitter dela, né? E você vai ver aí. Ela disse o seguinte. O que eu achei mais interessante nesse argumento dela é HIV não é xingamento. Então, mira, isso não é uma forma de quem não tivesse esse problema se pronunciar. Se ela não quer, de fato, não gastar com advogado e etc. Isso é uma desculpa e sua rapada. Porque ela processando alguém que está difamando ela é causa ganha. E, inclusive, as despesas com advogado, custos de processo, a pessoa vai pagar. Ela é milionária. Então, não seria possível que ela... Ah, vou quebrar se eu for pagar advogado dela. Ela não iria quebrar. Até porque o valor não é tão alto assim comparado à riqueza dela. E, segundo, que ia ser momentâneo. Ela ia pagar ali, mas depois ia ter o retorno. Já que ela não tem o problema. E é fácil provar. Basta fazer o exame. Que era outra opção. Não, tá certo. Eu não vou processar, não. Mas fazia o exame e dizia, olha aqui. Eu fiz num laboratório tal, sério aqui, hospital, olha aqui. Não tenho nada. E podia usar isso até politicamente, né? Até pra acusar o outro lado. Agora, você vê ela dizer, não, HIV não é xingamento. De fato, não é. Mas quebraria toda a narrativa dela e a propaganda que ela é hoje. Anitta talvez seja a número um, hoje no mundo, em propagar a promiscuidade entre as mulheres. E enfiar na cabeça da menininha, da jovenzinha. Que ela, pra ser uma mulher avançada, que ela, pra ser uma mulher moderna, ela precisa pegar mil homens por ano. Ela tem que ser irresponsável, ela tem que participar daquelas festinhas do cabide, não se preocupar com quem ficou, não saber nem com quem ficou de tão bêbada ou drogada que às vezes está. Ana, bota o sapato. Bota o sapato agora. Tem uma pessoa ali querendo ficar comigo, eu não tô querendo. Não quero conversar com a pessoa. Quem que é? Não tô querendo conversar com a pessoa porque tô namorando, não quer trans. Bota o sapato, você dá pra pessoa pra mim? Você trouxe a pessoa pra mim? Quem que é? Aqui essa pessoa. Dou. Dá? Bota o sapato então agora. Bota o sapato. Vamos, tá só bota o sapato, tá esperando lá no outro camarim. Já tá no outro camarim, vai. Bota o sapato. Anitta propaga essas coisas. Aí você imagina, se por acaso ela realmente, essa fake news como a mídia coloca, fosse verdade, se fosse verdade, o que é que isso significaria pra toda essa agenda, meu irmão? É por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, às vezes é uma coisa que parece ser de um indivíduo, de um artista, mas na verdade ela tá inserida em um quadro muito maior, em um quadro que você sabe que é global, meu irmão. Essa agenda que tá sendo propagada aí, da destruição dos valores, da família, da moral e dos bons costumes, porque sabem que os alicerces de uma sociedade temente a Deus e a família. A base dela é o cristianismo. Então, quando você destrói esses valores, eles conseguem exatamente pessoas assim, exatamente como Anitta, se comportando dessa forma. Então, você acha que se de fato esse diagnóstico fosse verdadeiro, né, essa tal denúncia que a moça faz ali com muita coragem, já disse isso aqui, eu acredito que não é fácil nem simples atacar uma pessoa como Anitta e expor algo desse tipo, ainda mais se fosse realmente fake news, cadê o processo em cima dela? E outra, tem que processar e tem que ganhar, porque processar todo mundo pode fazer, o problema é ganhar o processo. E pra ganhar esse processo, teria que provar que a outra tá mentindo. E pra fazer isso, somente, realmente com o exame. Será que a Anitta tem medo de fazer esses exames, meus irmãos? Desde o começo do vídeo, nós não acusamos em momento nenhum, até porque a gente não tem nenhum exame, né, nem a favor, nem contra. Agora, repito, se uma pessoa vem de cara limpa, diz o nome, mostra mesmo o rostão, ó, sou eu, fulano de tal, e processa, o vídeo viralizou. Isso aí, nós fizemos vídeo aqui, diversas páginas em Face, listo pra você entrar, TikTok, Instagram, todo mundo repostou esse vídeo dessa moça. E cadê o processo? Acho que ela teria que fazer o processo até pra provar, né, que tá correta. Então, meus irmãos, tudo isso vai acontecendo aí, e a mídia, né, ela faz aquele papel de informar pra desinformar. Sabe quando chega alguma, acontece alguma coisa, né, porque quem chegou, você que acompanha o canal, você entende isso que a gente tá falando, mas quem chegou agora, pensa, como assim, informar pra desinformar? Se a mídia pegasse, e você já deve ter tido um exemplo, né, quando acontece alguma coisa, aí chega, sei lá, uma criança ou uma pessoa intrometida, ó, o que foi que aconteceu? Aí você diz, nada não, fulano. Aí você tá puto da vida, diz, nada não, fulano. Esse fulano não se contenta com essa resposta. Ele pode até ficar calado ali com respeito a você ou com medo e não perguntar mais, né, se tocar naquele momento. Mas ele vai falar com outro vizinho, ele vai falar com a pessoa que você tava conversando, ele vai tentar descobrir o assunto, porque o ser humano tem por si só, né, tem como característica ser curioso. Então, já sabendo disso, muitas pessoas fazem o quê? Dão a informação, mas distorcem o que realmente aconteceu. Não foi um rapaz que chegou aí, pediu isso e isso, e distorce. Na verdade o rapaz era um conhecido, na verdade o rapaz era um filho, era um marido. Então a pessoa distorce, né, ela dá a notícia, mas ela distorce. Ela diz o que aconteceu, mas não me explica. Ela dá um outro aspecto àquilo ali. Faz parecer mais simples ou até mesmo faz parecer pior do que realmente foi, né. Isso as pessoas fazem muito. E a mídia não é diferente. A mídia faz muito isso. Ela informa, ela muitas vezes transforma o vilão em mocinho e o mocinho em vilão, dependendo do lado que ela queira apoiar, a ideia que ela queira passar, que ela recebe pra isso. Não se iluda, a mídia não vive da sua audiência, a mídia não vive do seu patrocínio, de vender a assinatura. Ela vende das empresas que fazem propaganda nelas, que patrocinam elas. E essas empresas têm uma agenda pra implementar. Então não se iluda, a mídia nunca esteve a nosso favor. Nunca esteve, nunca estará. Tá certo, meus irmãos? Então, eu gostaria muito de saber a tua opinião. Deixa aí, eu acho que esse caso aí, dessa história, essa tal fake news aí, do diagnóstico da Anitta, ainda vai dar muito pano pra manga. A gente ainda vai ouvir muito falar desse assunto. Eu acredito que o primeiro passo sempre é esse, né. Eles negam, depois vem, né, tocando no assunto assim de longe, e depois vem, finalmente, o último passo, que é falando com naturalidade. Eu acredito que ela ter dito isso aqui, que ter esse diagnóstico não é xingamento, já é como se fosse uma coisa querendo mais normalizar o assunto. Pelo menos eu tive esse aspecto aqui da notícia. Então, pergunto a você o que você achou aí, meu querido irmão. Você achou estranho, né, que uma pessoa que realmente está sendo vítima de fake news fale dessa maneira? Ou simplesmente ela realmente está querendo poupar grana com o advogado? Bom, eu já expliquei os motivos aí, porque eu não acredito nessa versão. Mas só essa questão de saber a sua, afinal, eu não sou dono da verdade. Nenhum de nós é. Então, deixa aí tua opinião, tá certo, meus irmãos? Eu faço questão de ver. A gente volta com mais um vídeo amanhã, se assim o criador permitir. Um abraço, meus irmãos. Seguimos juntos e... Fui! Fui! Fui!